Bom, difícil é saber quantas foram e quais foram, porque realmente tenho feito ao longo dos anos uma variedade ampla delas, sim, e em larga medida acho que foram todas úteis de alguma forma. Umas mais que outras, é verdade, outras também úteis porque devo a perceber ok, isto não é aplicável para as minhas unidades curriculares, mas é sempre boa a partilha, é sempre boa a conhecer as experiências dos outros. Aliás, isso é das maiores, mais voias que o programa tem, é que não só conhecemos as realidades de outras universidades, como também conhecemos a realidade da nossa própria, onde muitas vezes nós quase nem nos cruzamos com colegas de outros departamentos e que estão a fazer coisas interessantíssimas. E tive também a oportunidade de partilhar um pouco o pouco que sei, fazendo algumas formações de comunicação, de comunicação em público. Não sei o que é que as pessoas acharam, eu fiz o melhor que puder. Sem dúvida alguma que recomendaria entusiasticamente. Eu diria, disse muitas vezes a muitas pessoas que todos os professores têm formação pedagógica, exceto os professores do ensino superior que, a menos que o façam por iniciativa própria, raramente tinham qualquer formação pedagógica, andragógica, didática. Então acho que o programa de formação é muito importante para os novos professores e a atualização pedagógica é sempre muitíssimo importante, porque nós temos sempre algo a aprender de novo, quer com os colegas, quer com formadores experientes, quer com outras realidades. Portanto, recomendaria entusiasticamente o programa de formação. Gostaria de pensar que sim e, acima de tudo, gostaria de pensar que os nossos alunos sentiram algumas dessas melhorias. Nós estamos aqui, fundamentalmente, para nos ajudar a aprender. Houve muitas coisas que não apliquei, houve outras que apliquei e percebi que não seriam indicadas. Eu tenho a sorte de lidar, quer com grandes turmas, quer com turmas pequenas, onde dá para fazer umas dinâmicas muito mais próximas e, portanto, pude usar uma variedade de técnicas. Se calhar a que mais impactou até foi a que me permitiu melhorar a minha condição vocal, por exemplo, com recomendações simples, como hidratar frequentemente durante as aulas, como fazer aquecimentos vocais antes de um dia cheio de aulas. A brincar, a brincar, essas pequenas coisas permitem que eu seja muito mais eficaz a dar as aulas e também que chegue ao fim do dia com outra qualidade de vida, portanto, não estou louco, ou pelo menos estou muito menos. Agora talvez não se note tanto, mas também teve um impacto até da minha própria saúde pessoal, portanto, acho que definitivamente recomendo muito o programa. Dizer que eu seria professor mesmo que não fosse professor, é daquelas coisas que eu acho que é mesmo uma vocação própria e a minha motivação é ajudar os meus alunos a aprenderem, é que eles consigam saber mais, aprender mais, ser melhores profissionais de saúde e é isso que também me faz sentir realizada. Portanto, a minha motivação é pessoal porque eu também quero ser o melhor que consigo fazer. Quando se gosta daquilo que se faz, quer-se sempre fazer mais e melhor. E é isso mesmo que eu acho que é a minha grande motivação e dá-me gosto, admito, quando ouço, por exemplo, pessoas que contactam com os nossos alunos noutros ambientes, por exemplo, nos estágios clínicos, muitos dos nossos alunos vão para os estágios clínicos e ouço boas referências, muito boas referências do que os nossos alunos sabem, das suas atitudes, das suas posturas, que às vezes até são mais importantes do conhecimento que eles levam. O docente é dar o exemplo, é dar um exemplo de coerência, é dar um exemplo de procura constante por melhor, mais conhecimento, melhor transmissão e também ser um exemplo de coerência nos outros aspectos porque um professor não se esgota nas suas aulas, mas também em todas as dimensões do seu ser. Música